O que todas as pessoas que estão aqui hoje vestidas de preto pedem ao prefeito É mais infraestrutura e ciclovia para quem usa a bicicleta como meio de transporte A gente veio mandar recado principalmente para os políticos da cidade Aproveitar que eles estão todos aqui no evento, a gente está bem na cara dele, do prefeito Para pedir mais ciclovia, para não acontecer mais esse tipo de acidente Porque a gente interrompeu a vida de um jovem de 27 anos Que tinha tudo pela frente ainda, tudo, tudo, ele tinha sonhos, ele se formou numa faculdade Ele estava fazendo outra e agora ele não tem mais nada Ele deixou uma filha de 6 anos e isso poderia ter sido evitado Se a cidade tivesse mais infraestrutura, se tivesse mais ciclovia Se tivesse mais mobilização para esse tipo de acidente, para esse tipo de coisa que acontece o tempo todo Precisou morrer 7 em um tempo curto de um mês para a gente fazer alguma coisa Já devia ter feito alguma coisa bem antes, né? Que ao invés de ele plantar flores, porque assim, a nossa cidade é bonita Flores fica bonito, mas no lugar de flores fazer uma ciclovia Porque tem muito lugar que não tem espaço para ciclovia e para flores Ele escolhe, mas escolhe então para o bem das pessoas, para o bem das famílias A gente não pode passar por cima do canteiro de flores A gente tem que passar no meio, junto com os carros, para não pisar nas flores Então eu acho assim, faça ciclovia É o que a gente está pedindo no momento Tem tantas outras coisas para pedir, mas no momento é ciclovia Eu perdi meu filho, eu não quero que outra mãe chore como eu chorei Eu quero pedir para o prefeito sair, como ele pede voto, faz campanha Então eu quero fazer uma campanha para pedir para o prefeito Para ele fazer uma ciclovia, para nós podermos andar de bicicleta Foi só depois do final do desfile cívico que os manifestantes deram as mãos E foram para perto do palanque Só que, inesperadamente, ao invés de ouvir o que os familiares das vítimas tinham a dizer O prefeito Jandir Bellini e todas as demais autoridades saíram pelos fundos Por dentro do pátio do Centro Eventos, que é cercado Para mim, vou falar não como vereadora de oposição, mas como itajaiense Isso não é novidade, o senhor prefeito virar as costas para as vítimas, né? Na verdade, foram sete mortes e a gente não escutou em momento algum O senhor prefeito se manifestar referente a isso Então, eles estavam aqui esperando Esperaram pela condolência, esperaram que ele lesse os cartazes Esperaram que ele descesse e falasse com alguns Ou mesmo mencionasse o nome dessas sete vítimas desse ano Ele não fez, eu não quis, não fui contra Eu disse para ele, não chega perto do prefeito, tenta conseguir Mas, mais uma vez, ele virou as costas Para mim, não foi novidade O secretário de obras se apressou em dizer para a reportagem Que a meta do prefeito é concluir 40 quilômetros de ciclovia Até o final do mandato E apesar de serem sete ciclistas mortos em apenas sete meses Zanelato diz que não entende o teor do protesto Já que, segundo ele, a prefeitura nunca investiu tanto em ciclovias Ele é livre, né? Desde que seja ordeiro, que nem foi esse O que a gente... Não é que estranha, mas a gente fica um pouco preocupado Porque, na história de Itajaí, esse é o momento que mais se está investido em ciclovias Fizemos cinco quilômetros na Dorfoconder Fizemos... estão fazendo mais oito quilômetros na Contorno Sul Mais praticamente oito quilômetros na Reinaldo Chimitaus Está se fazendo o binário da Stefano José Vanolli Então, tudo com ciclovia Está se fazendo a Praia Brava Interligação de todas as ciclovias Talvez, em tempo recorde, nos últimos seis meses Não sei se vai acontecer tanta ciclovia na cidade A gente só está estranhando Que o pessoal está pedindo ciclovia E tem algumas faixas, inclusive, dizendo Ah, não tem ciclovia Não, não estamos fazendo ciclovia É aquilo que o prefeito considerou De que até o final do mandato dele Deixa praticamente 40 quilômetros de ciclovia na cidade de Itajaí A gente reconhece que o senhor prefeito já deu o primeiro passo Mas ainda está difícil de ser perfeito Por exemplo, a Beira Rio Estão fazendo a revitalização É importante, a gente concorda Mas quem está morrendo embaixo do rodado de caminhão De ônibus são os trabalhadores São os trabalhadores Então a gente quer que eles cheguem nos bairros É isso que a gente quer E que ele dê um conforto para esses familiares E aceite de coração esse movimento Que é um movimento popular Como o protesto de domingo foi completamente ignorado Pelos administradores municipais Os manifestantes deram uma volta pela Beira Rio E rezaram um Pai Nosso em homenagem aos mortos A promessa agora é uma nova manifestação Em forma de passeio ciclístico No dia 21 de setembro A gente quer que ele tenha um conforto para esses familiares A gente quer que ele tenha um conforto para os jovens A gente quer que ele tenha um conforto para os jovens A gente quer que ele tenha um conforto para os jovens